Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nossa Senhora que nos acompanhou nas 12 últimas lives, e essa é a última, possa nos ajudar a sermos de fato mulheres virtuosas, porque a mulher virtuosa, ela é sustento no lar. Então, seja Nossa Senhora a nos conduzir neste momento. Amém. Estamos na nossa última live do livro As Pequenas Virtudes do Lar. Fomos estudando juntas durante este tempo, levou alguns meses, o livro do Padre Georges Chevron, parisiense, fantástico. E hoje nós vamos falar sobre a pequena virtude do lar, que é a perseverança. Vamos ver o que o Senhor quer falar para mim e para você. Usando claras palavras do Padre Georges, mas é Deus quem está falando conosco. Então, vamos juntas. Se você tem o seu livro, você pode pegar, acompanhar comigo. Se você tem, não tem problema nenhum. Então, essa live estará depois no canal, né? E aí você pode acompanhar quantas vezes você quiser. Então, vamos lá. Não podemos terminar essas reflexões sobre as pequenas virtudes do lar sem sublinhar um último ponto, para poderem efetivamente contribuir para a felicidade da família. Essas virtudes reclamam uma uma aplicação constante na vontade, além de uma atenção contínua a todo instante. Seu nome próprio é constância ou, na linguagem corrente, perseverança. Mas deixando de lado a preocupação com as palavras, o importante é que na luta pelo ideal cristão, se esteja decidido a querer sempre e a recomeçar todos os dias. Então, para nós sermos essas mulheres virtuosas, que é o sustento no lar, o padre está nos dizendo duas coisas, dois pontos importantes, que você, inclusive, pode anotar. Você precisa estar decidida. Se você é homem e está acompanhando, muitos maridos estão acompanhando, você precisa ser decidido. Decisão em duas coisas. A decisão é de querer sempre e também recomeçar todos os dias. Porque nós não podemos, e aqui eu não vou te iludir, achar que tudo isso vai acontecer num passe de mágica. Acordei hoje e a partir de hoje sou uma mulher plena, 100% virtuosa. Isso é ilusão. Isso é algo que nós aspiramos, é um ideal. Mas seria ilusão se eu falasse para você que é isso que vai acontecer. Não. Você vai precisar recomeçar todos os dias. E ele vai continuar. É preciso perseverar quando se propõe alcançar o bem. E ele vai usar o evangelho, aquela passagem de Lucas que vai dizer Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás, é apto para o reino dos céus. O homem empenhado na obra do seu aperfeiçoamento moral, tem a tentação, cuidado, tentação, de olhar para trás, a fim de contemplar o caminho percorrido, seja porque se compraz os primeiros resultados que conseguiu e os usa como pretexto para parar, seja porque se assusta com a longa distância que ainda lhe resta percorrer e se arrepende dos esforços anteriores, que não julga suficientemente recompensados. Eu quero explicar isso, que eu anotei aqui. Perigo. Um perigo. É uma tentação. Nós pararmos e olharmos para trás. Onde está a tentação? Ou você vai olhar para trás, porque você vai olhar todo o caminho que você percorreu. E aí você vai dizer assim, não, tá bom, posso já parar. Se eu era mal-humorada, hoje eu acordo muito melhor. Consiga até sorrir. Se eu era uma pessoa que só chegava atrasada, hoje eu sou uma mulher pontual. Se eu deixava todas as luzes acesas da minha casa, virtude da economia. Hoje elas estão todas apagadas e só aquelas que eu preciso. Já melhorei muito. Ah, se eu não tinha o ato de servir a minha casa, cuidar do lar, da organização, da limpeza, diligência, virtude. Hoje eu limpo a minha casa, minha casa está organizada. É uma tentação você olhar para trás e falar, olha o tanto que eu já lancei. Tá ótimo. Paramos por aqui. Não. Minha irmã, mulher companheira aqui. Não. Nós precisamos crescer na nossa espiritualidade, na nossa conversão de vida, porque não são só 13 virtudes que existem. Existem muitas virtudes que nós precisamos conhecer e estudar. Nós não podemos nos satisfazer com aquilo que a gente já alcançou. Não. Nós temos sempre o que melhorar. Mas talvez esse não é o seu caso. O seu caso se encaixa com onde ele está falando. Talvez você olha a longa distância que você ainda precisa percorrer. Aí você se arrepende dos esforços que você usou. Ou seja, você olha para frente. Muitas mulheres me escreveu isso. Fernanda, eu tenho a personalidade forte. E eu estava lutando, estava tentando. E aí meu marido virou para mim e falou assim, numa atitude que eu tive de queda, falou assim, essa é a mulher virtuosa? Dói, né? Dói da maíra. A ira. Eu falo porque o Guilherme, no início, quando eu apliquei há dois anos atrás esse livro, ele falou algumas vezes. Ah, essa é a mulher virtuosa? Ai, como aquilo me deixava irada. Aí eu respirava. Depois eu olhava para ele. Depois da ira, depois de horas. E falava, meu amor, você quer me ajudar a ser uma mulher melhor? Para você e para o Giuseppe? Não fala mais isso. Porque você joga um balde de água gelada e você destrói em mim tudo aquilo que eu estou lutando para ser melhor. E aí ele me pediu perdão. Então, não foi uma, não foram duas, foram três, foram algumas vezes que isso aconteceu, até o ponto que isso não se repete mais na minha casa. Mas ele levou até anos. Porque é uma fraqueza nossa e dos nossos esposos, os cônjuges. Então, você pode estar nesse patamar que muitas mulheres falaram para mim. Fernanda, isso não é para mim. Eu não tenho jeito. Isso é o demônio colocando no seu coração, mulher. Muitas vezes usando a fraqueza do seu marido para dizer para você, é, você não tem jeito. Larga a mão disso. Não. Pela intercessão de Nossa Senhora, você é capaz, sim, de se vencer, de lutar contra você mesma e ser uma mulher virtuosa, e ser uma mulher bondosa, e ser uma mulher linda, e ser uma mulher cheia da presença de Deus, que vá trazer santidade, alegria, paz, harmonia para o seu lar. Porque é de dentro para fora. É com a sua casa. Solteiras? Os seus pais, os seus irmãos. Quantos testemunhos de solteiras, lindas, decididas e me dizendo, meu Deus, eu recebi um testemunho que eu fiquei impressionada. A coragem e a ousadia dela dizer para mim, Fernanda, eu não pegava numa vassoura para varrer a minha casa. Meu pai sofreu um acidente, é ele quem limpava a minha casa. E nem assim eu era capaz de limpar. Depois que eu assisti as lives das virtudes, eu comecei a arrumar a minha casa. Minha mãe está tão feliz. Eu chorei com aquele testemunho. Eu li para o Guilherme e chorei. Porque eu falei, meu Deus, já valeu por essa jovem que entendeu a graça e a atitude da virtude e da diligência. Servir não é só para casar das virtudes. Começa do momento que você tem o entendimento do que é ser uma mulher boa, uma mulher virtuosa. Então, se você está nesse perigo de olhar para trás e falar, meu Deus, eu estou muito longe. Eu estou longe, eu estou longe. Eu digo para você, eu vivo, eu bato esse desespero. Em época de TPM é quando eu sempre tenho as minhas quedas. Todas as brigas que eu tive na minha vida com o Guilherme foram na TPM. Todas as amizades que nós tivemos, brigas, foram na TPM. Porque na TPM eu fico tolerância zero, irritada. Tudo me irrita, não quero falar com ninguém. A minha luta, assim, assídua de, daquilo que eu falei, anotar, a querer sempre, a recomeçar, é na TPM. E uma vez que eu identifiquei isso, é mais fácil para eu lutar. Porque aí eu acordo e já falo, meu bem, eu estou de TPM, me ajuda, socorro. Vou te dar um exemplo hoje. Eu acordei e aí exausta, cansada de TPM. Por que exausta? Porque venho dormindo há muitos dias, uma hora da manhã. Eu que sempre dormi com as galinhas. Essa expressão que usavam meus amigos, eu falo, nós vamos com as galinhas. Porque eu sempre deitei oito horas da noite, nove. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Casada, nove horas da noite, tchau, amor. Vou dormir. Só que agora eu preciso fazer muitas coisas em pouco tempo, depois que o meu filho dorme. É uma opção minha. O Giuseppe dormiu, eu vou limpar casa, eu vou trabalhar, eu vou escrever o nosso próximo livro, eu vou preparar as lives, eu vou me doar, eu vou me colocar disposição em servir. Mas é depois que eu cumpri minha primeira missão, que foi educar o meu filho e estar com ele e meu marido. Depois que eu cozinhei, depois que eu já arrumei, organizei, depois que nós tivemos nossos momentos, depois que eu convivi com amigos, entende? Estão dormindo todo dia, uma hora da manhã. O Guilherme dormindo duas da manhã. Hoje eu falei com ele, amor, hoje está difícil. As minhas pernas estão andando sozinhas de tão pesadas. Assim, eu não estou bem. E aí eu olhei para casa, olhei para a louça, olhei para o chão, falei, meu Deus, ontem era dia de faxina. Hoje, segunda-feira, dia de faxina. Mediante a minha planilha, olhei e falei, vem, Senhor Jesus. E aí eu fui pedir ajuda a ele. Falei, amor, eu preciso de ajuda. E aí o Guilherme, prontamente, foi me ajudando. E ali eu comecei, numa irritabilidade, mediante tudo que eu te contei, eu comecei a ser mais grossa no jeito de falar com o Giuseppe. Falei com o Guilherme, eu vou sair com ele, porque é melhor eu sair, dar uma distraída, levar ele no parquinho para eu poder melhorar meu humor. E nisso, você me ajuda hoje, ao invés de trabalhar no que você precisa, lava a louça para mim, porque eu não vou conseguir. E aí eu vou dar essa volta e já volto para fazer o almoço. Só que nessa de sair, o Giuseppe comendo a maçãzinha dele, ele caiu no chão. E eu fiquei brava. Falei, filho, presta atenção, pelo amor de Deus, me ajuda. O Guilherme olhou para mim e falou assim, ele é só um bebê. Se for para ficar assim, é melhor você nem sair com ele. Eu falei, por isso que eu preciso sair com ele. Porque se eu ficar aqui, eu não vou conseguir exercer as virtudes. E aí ele falou assim, mas eu não quero que você desconte nele. E eu falei, mas eu não vou, ele é meu filho, jamais. Só que eu já estava. É uma luta? É uma luta, mulher. É uma luta. E ali eu respirei, peguei meu filho no braço. O Guilherme desceu comigo, coloquei no cavalinho dele e fui. E eu fiz um propósito. Hoje eu não olho mensagens no Instagram. Agora, hoje eu vou olhar as urgentes no WhatsApp, família, amigos. E hoje eu vou estar e ser para mim também. Não só com o Giuseppe, mas para mim também. Porque eu entendi que hoje era um dia que eu ia ter que lutar muito. Então, não tinha como eu ajudar ninguém se eu mesma, hoje, precisava me ajudar. Dei essa volta com ele, eu me perdi, gente. Eu estava no Google Maps, a coisa mais fácil do mundo. Era só ir reto, virar esquerda, direita. Eu me perdi. De tão, assim, a cabeça cansada. E aí, quando eu vi que eu me perdi, eu guardei aquele Google Maps, o celular. Olhei para o Giuseppe e falei, vamos para o parquinho, que ele ama. Ali ele brincou. Ali eu brinquei com ele. Fui me refazendo. Deu o horário do almoço, voltei. O Guilherme, e aí, você achou? Eu estava indo num brechó comprar um boné para o Giuseppe. Porque o chapéu dele está, é um bazar, na verdade. Está pequeno, mas eu me perdi. Falei, amor, eu me perdi. E foi até bom, porque aí a gente foi num parquinho. E aí, o Guilherme me abraçou, me deu um beijo e falou assim, eu vou levá-lo. Então, eu vou tentar achar. Eu falei, ah, obrigada, amor. Leva ele num parquinho, que ele quer brincar mais. Aí, ele ficou, ia, ia, ia para o parquinho com o pai dele. E eles foram. E nessa hora, sabe o que eu fiz? Eu coloquei uma pregação para eu ouvir que uma amiga me mandou. E ali, ouvindo a pregação, eu fui cozinhando, fui rezando. Fui entregando para Deus tudo aquilo que estava no meu coração. Na hora da oração da pregação, chorei, chorei. Eu sei que quando o Guilherme voltou com o Giuseppe, a mesa já estava toda posta. A comida toda na mesa, o suco já estava feito. Nós sentamos, almoçamos, clima leve e agradável. E graças a Deus, eu me venci. Pela graça de Deus e pela ajuda do meu marido. Eu me venci. Consegui terminar de arrumar a mesa do almoço. Coloquei o Giuseppe para tomar banho, para dormir. Dei, gastei meu tempo ali com a Maria Sofia, que veio aprender inglês. Depois, a gente recebeu alguns amigos que vieram. Tive a graça de ter a Laísa, que veio cortar o cabelo do Guilherme, do Giuseppe. O cabelo do Giuseppe estava muito grande há muito tempo. Graças a Deus, ele não chorou. Foi um dia agradável. Ele brincou com o filho dela, o Bernardo. A gente resolve ter isso juntos. Lanchamos. Ela foi embora. Eu consegui organizar a casa inteira. Agora, quando terminar a live, eu só vou passar um pano e lavar os banheiros. Vou organizar a cozinha. Eu me venci. Você entende que é uma luta? Não existe mágica. E se a gente, se eu não me conheço, eu não tenho como me lutar. Eu vou atirar para todos os lados, menos me dominar. Então, tem jeito sim. E nós vamos continuar. Ele vai dizer, o cristão não deve nunca ceder à fadiga que todos sentem ao esforçar-se por progredir na virtude. Porque cansa, exige, é esforço. Olha o que São Francisco de Sales vai dizer. Necessita, são palavras de São Francisco de Sales, de um coração de sete fôlegos. Para ser uma mulher e um homem virtuoso. Os grandes planos não se realizam de um dia para o outro. Passe de mágica. Não nos deixamos desanimar pela lentidão dos resultados. Nós somos uma geração do... Para ontem. Tudo pronto, tudo rápido. Tecnologia, elétricos domésticos, tudo muito rápido. Nas virtudes, não. Não. Existe um tempo. Exige um tempo para você conseguir fazer com que aquela atitude negativa, ruim, se torne algo positivo. Ao ponto de se tornar um hábito, ao ponto de se tornar uma virtude. Não. Olha o segredo. Anotei aqui. Segredo. Não é no dia seguinte a nossa decisão que nos tornamos virtuosos e muito menos santos. Semelhante empreendimento requer um trabalho interrumpido de muitos anos. Saibamos esperar. Apesar das etapas já vencidas bem cedo, ficamos com a impressão de estar ainda tão longe do objetivo, quanto no princípio. Quando descobrimos que a meta da perfeição está mais longe do que suponhamos, isso é prova de que avançamos. Se você tem a sensação que você está longe para ser tudo isso, é sinal de que você avançou. Na realidade, já não nos contentamos com uma virtude medíocre. E isso é sinal evidente de progresso. Pelo simples fato de avançarmos no bem, colocamos o nosso ideal cada vez mais alto. Monsenhor Host comparava o progresso nas vias da virtude à escalada de uma montanha. Aquilo que de longe parecia um maciço único, muito fácil de subir, decompõe-se à medida que se avança numa série crescente de elevações e de vales, que é necessário subir e descer com uma fadiga também crescente. Uma terceira causa de desânimo procede da falta que caímos, apesar das nossas resoluções mais generosas. Pela humilhação que essas derrotas causam no nosso amor próprio, temos desejo de abandonar tudo. É aquele dia em que você chuta o pau. É aquele dia em que você coloca a mulher feminista em alta. Ela recebeu alta. É o dia em que você gritou, perdeu a paciência com seu marido, você perdeu a paciência com seu filho, você perdeu a paciência com seus pais, você perdeu a paciência com seus irmãos. É o dia em que você teve preguiça, ficou ocioso, não lavou a louça, não limpou a casa, não arrumou os quartos e a casa dá uma desordem, uma bagunça. É aquele dia em que você não foi paciente em esperar e você gritou, você deu um xilique. É aquele dia em que ao invés de você ter economizado, você foi lá e gastou em algo que não tinha necessidade. Você comprou uma roupa, um vestido, comprou uma joia, um perfume, um videogame, um jogo, uma bola. Não tinha necessidade. É aquele dia em que você fala, deixou a tentação soprar-se no seu ouvido. Ah, vai, você merece. Você já avançou demais. Ele vai dizer. São Francisco de Sari nos aconselha, não nos assustarmos por vermos caídos por terra, mas admirarmos de sermos capazes de permanecer de pé. Caiu? O que eu falei nas outras lives? Confessa, levanta. Fernanda, eu caí de novo. Confessa, levanta. Caiu de novo. Confessa, levanta. Até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo te chamar a morte e o juízo final e ele te levantar uma vez por todas. É até a morte. É até a morte. Os nossos insucessos podem, pelo menos, nos fazer progredir na humildade. Querer sempre significa que, apesar de tudo, o progresso raramente pode ser representado por uma linha reta, sempre ascendente, que é o que a gente quer, que tudo seja muito certinho, perfeito e só subindo. Mas por uma linha sinuosa, com seus altos e baixos, que se eleva imperceptivelmente. Lembra que eu falei isso? A vida é assim, minhas amadas. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tem dia que você está lá em cima. Hoje foi um dia que eu estava lá embaixo. Mas eu não fiquei lá embaixo. Eu me permiti subir. Foi fácil? Não. Mas foi com luta. E aí ele vai dizer. Perseverar não significa não cair nunca. Mas é levantar-se sempre. Eu vou falar isso sempre. Você vai cansar de me ouvir. Levanta. Levanta. A sua dignidade, quem te deu, foi Deus. Levanta e luta. Ah, mas meu marido não me valoriza. Meus filhos não me valorizam. Minha família não me valoriza. Meus pais não me valorizam. Cadê a virtude do passar despercebido? Retoma. Escuta de novo a live. Escuta de novo. Passar despercebido. É uma luta. Eis porque se pode propor um segundo conselho. Recomeçar todos os dias. Refastamos todos os dias o propósito de praticar dentre as pequenas virtudes do lar, aquela que nos custa mais viver. Lembra que eu falei que algumas nós temos e algumas nós não temos? Qual que você não tem que te custa muito? Muito. É nela que você precisa gastar forças. Entende? É nela que você precisa lutar. 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 Eu vou testemunhar aqui antes de continuar aqui. Eu estou numa luta em ser uma mulher virtuosa desde o ano de 2003. São 17 anos. 2003. 2003. Eu tive a minha conversão pessoal com Jesus Cristo. Eu tinha 16 anos. Desde então. Aquela Fernanda de 16 anos, ela tinha muitas más tendências, inclinações, atitudes que não eram nada virtuosas. Era uma luta. E uma das minhas lutas que eu travava, desde lá, eu posso testemunhar para você, era a virtude da paciência. E a virtude do bom humor. A virtude da paciência, eu preciso te dizer, eu sou uma mulher paciente? Não. Não sou. Mas eu não sou aquela que há 17 anos atrás não sabia esperar nada, ninguém. E era zero intolerância. As reações que eu tinha com a minha impaciência eram constantes e elas eram tempestuosas. Pergunta a minha mãe. A pessoa ali gritava, brigava, sabe? Muito assim, afrontava. Queria tudo para ontem, para hoje, na minha mão. Pronto. Aquela Fernanda e essa Fernanda, hoje, aquela Fernanda olharia para essa e diria assim, nossa, como você é paciente. Só que eu preciso ser realista. Eu tenho essa virtude? Ainda não. Ela ainda me custa muito. Ela ainda me exige muito. Mas eu quero usar uma frase que eu aprendi. Não sou tudo que Deus quer que eu seja. Mas já não sou mais a mesma. Eu ainda não sou a mulher paciente que eu quero ser. Minha meta se chama Guilherme. Porque o Guilherme tem a virtude da paciência. Então, a minha meta é chegar na paciência dele. Mas eu já não sou aquela de 17 anos atrás, jovenzinha de 16 anos. Vocês estão entendendo? Eu avancei. A época do bom humor. O mau humor em pessoa. Porque a paciência e impaciência está muito relacionada ao mau humor. Porque se não acontece na minha hora, eu fico irritada. Mau humor. Já chegou a época... O Guilherme é uma pessoa extremamente bem-humorada. Já chegou uma época, nosso namoro. E foi antes de eu apresentar, inclusive, um programa ao vivo, o Vitrinho. Eu lembro direitinho. A gente estava na praça, na Irmida. E eu estava tão mal-humorada. Tão mal-humorada. Tão mal-humorada. E ele estava tão bem-humorado. Tão bem-humorado. Que durante o almoço inteiro, ele bem-humorado e eu mal-humorado. A gente almoçou, na Nanã, fomos para a praça para a gente namorar, conversar um pouco. Antes de eu apresentar o programa. Chegou um momento na praça que ele virou para mim e falou assim. Parabéns, você conseguiu. Você me deixou mal-humorado. Levantou e saiu. O mau-humor venceu o bom-humor. A tal ponto que eu chorei ali com raiva de mim mesma. Apresentei um programa, assim, arrasada. E eu falei, eu preciso de ajuda. Foi quando eu procurei e comecei uma terapia psicológica que durou seis anos na minha vida. Graças a essa terapia psicológica, graças a muita luta, eu sou uma mulher bem-humorada, virtuosa? Ainda não. Mas eu não sou aquela há 17 anos atrás. Hoje eu já consigo acordar sorrindo. Eu já dou beijinhos, abraços, cheiros. Hoje eu consigo cantarolar. Hoje eu consigo, numa situação que me deixaria muito mal-humorada, sorrir. Porque o Guilherme dá uma tirada e eu consigo rir de mim mesma. Ainda não sou o que eu quero. Mas eu não sou a mesma. E aí, continuando. O filósofo Léon-Olilabrume escrevia. A criança que todas as noites quer ficar um pouco mais alta do que estava de manhã, em breve será um homem. Em cada dia poderemos ser um pouco melhores. E é nesse pouco de cada dia que reside o nosso progresso. Ora, São Paulo diz. Deus opera em nós o querer e o agir. Deus, autor de todos os nossos desejos de bem, não nos inspiraria se não fôssemos capazes de realizá-los. E se a sua graça não nos ajudasse a conseguir aquilo que normalmente ultrapassa as nossas forças. Tem dias que é mais forte do que você. Tem dias que é mais forte do que eu. É mais forte. Deus pode fazer em nós, dizia ainda São Paulo, infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar. Recomencemos todos os dias, de olhos postos em Cristo, nosso modelo e nossa ajuda. Que recompensará todo aquele que tiver perseverado até o fim. É palavra do Senhor, Mateus 24, 13. Cristo ajudará, recompensará todo aquele que tiver perseverado até o fim. Qual será a nossa recompensa? Qual será a recompensa de você ser uma mulher virtuosa? Qual será a recompensa de você ser um homem virtuoso? O padre vai dizer. Entrar no gozo do Senhor. O que é isso? O céu. Alcançar o céu. Tá, no gozo definitivo, o céu. Assim esperamos. Mas desde já, agora, hoje, aqui, a alegria será a resposta divina à nossa boa vontade. A maior alegria do que a de termos sido bons, podemos conhecê-la. É a recompensa imediata dos pequenos progressos de cada dia. Você já teve aquele sentimento de ter exercido a caridade? E você fica com aquele sentimento de alegria, assim, meu Deus, eu pude ajudar. Meu Deus, eu pude exercer a caridade. Obrigada. E aquela alegria, aquele gozo. Ai, eu experimento toda vez que eu posso ajudar alguém. Nossa, eu tenho aquela alegria depois, sabe? Eu amo amar e deixar o outro constrangido de tanto amor. Sabe quando a pessoa, assim, não sabe nem como agradecer aquela atitude? Ai, como eu amo. Aquilo parece que apaga milhões de pecados em mim. Essa é a alegria de ser uma mulher virtuosa. Quem vai colher os frutos? A sua família. Você, mulher, é o sustento do lar. A sua casa exala o seu odor. A sua casa é reflexo da sua alma. Quanto mais virtuosa, mais bela, mais aconchegante, mais organizado, esterá o seu lar. A recompensa, ela é, sim, também imediata. Não podemos desistir. Eu quero aqui dizer pra você, eu sei que não é fácil. Não é. Eu sei que é uma luta. E como que eu vou poder te ajudar? Porque recebi milhares de testemunhos no mundo inteiro me dizendo, me ajuda. Eu quero continuar sendo uma mulher virtuosa. E eu tô aqui, ó, de mãos estendidas pra dizer, eu quero te ajudar. Eu quero e eu vou te ajudar. Você precisa perseverar todos os dias. Não desista. Olha pro seu casamento. Não desista. Olha pros seus filhos. Não desista. Olha pros seus pais. Olha a idade avançada. Eles estão ficando idosos. Não desista. Olha os seus irmãos. Meus irmãos são mimados. Eles mal ajudam em casa. São muito ingratos. Olha pros seus irmãos. Eles precisam das suas virtudes. É uma questão de necessidade. A humanidade precisa de você virtuosa. Precisa. João Paulo II vai dizer que a humanidade carece, tem carência de uma mulher virtuosa. É muito sério. E aí eu quero dizer pra você, você pode me perguntar assim, Fernanda, de concreto. Eu quero ajuda agora de concreto. Então eu quero chamar aqui o meu marido, Guilherme. Porque nós conversamos, nós rezamos e eu me decidi com ele em te ajudar. Como que eu vou te ajudar? Hoje o Instagram, o canal, tem lá, graças a Deus, 40 mil inscritos. No canal, 32 mil inscritos. Eles não entregam todo o meu conteúdo pra todas essas pessoas. Porque eu não pago patrocínio. Então nós fizemos, o Guilherme fez, e por isso dormi em duas horas da manhã. E aí você pode me ajudar a explicar. Vem cá, meu amor. Cheguei. O Guilherme fez, o que você fez, meu bem? Fiz um canal no Telegram, porque assim, tanto o YouTube quanto o Instagram, não entrega pra 100% da sua audiência, né? Daquilo do povo que te serve. Então, hoje o Telegram é esse canal direto, onde o que a gente coloca, você recebe. Aí, caso, se você não quiser ouvir, ler, escutar, aí fica ao seu critério. Mas o Telegram, ele tá te entregando. Então, nós vamos fazer um canal no Telegram. Eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês. Pra que você possa ir lá, depois da live, clica aqui. A Fernanda vai fazer stories também pra mandar pra lá. Aí você só vai colocar o seu nome, colocar o seu e-mail, e você vai entrar no canal. Entrar, acessar o canal do Telegram. E aí, quando você clicar, ele já vai gerar um link ali embaixo. Aí você clica nesse link, ele vai gerar o Telegram. Guilherme, o que é o Telegram? Não sei o que é Telegram. O Telegram é igual ao WhatsApp, só que ele tem muito mais funcionalidades. Então, se você não sabe, dá uma pesquisada aí na sua loja de aplicativos. Aí dá pra você usar pelo computador. Dá pra você usar pelo seu celular. Então, é muito prático, é muito simples. É Telegram. Telegram. Não tem erro. E ele é muito mais prático de usar. Pra gente fazer essas divulgações daquilo que a Fernanda quer colocar. A Fernanda vai continuar colocando conteúdo no Instagram. Só que esse é um conteúdo mais reservado. Vai ter conteúdo exclusivo pra quem tá lá dentro do Telegram. Enquanto ele vai colocar, eu vou te explicar. Vai tremer um pouquinho aí o celular, viu? Eu vou colocar conteúdo exclusivo pra você que se inscrever no canal do Telegram. Por quê? Hoje eu não consigo ajudar o mundo inteiro. É muita gente. Entende? No Telegram, eu consigo ter nome e e-mail pra ajudar. Então, eu vou ter conteúdos. Eu vou colocar ali vídeos, trechos de palestras que eu vou fazer. Mas é só pra você. Eu não vou colocar no canal. E eu não vou colocar no Instagram. Eu vou continuar usando o canal Instagram? É óbvio. Vários assuntos. Mas em relação às virtudes, eu vou te ajudar. E não só eu. Nós vamos te ajudar. Quarta-feira, o Guilherme já vai se preparando, estudando. Porque ele vai falar também para os homens virtuais. Nós vamos gravar ainda isso. Então, pra te dizer o quê? Nós estamos aí pensando também nas mulheres que estão pedindo para os maridos, os esposos, os namorados, os noivos, né? Estão pedindo ajuda. Fernanda, ajuda. Tem uma pessoa que falou assim pra mim. A minha família está sendo salva graças a vocês. Meu marido está assistindo a live do Guilherme e ele está mudando de atitude com o meu filho. Eu falei com ele. Falei, amor, nós precisamos ajudar as pessoas hoje. Nós precisamos. Deus está nos confiando isso. E aqui eu não vou ser falso, humilde com você, não. Hoje, por exemplo, eu liguei pra Ludmilla, que é a minha professora psicóloga, e eu chorei com ela. Porque eu falei, Lud, eu sinto que essa missão é muito grande. E eu chorava pelo medo, pelo peso. E ela foi ali com palavras de sabedoria, foi se colocando a me ajudar. Então, pra dizer pra você assim, eu sei que me custa. E vai custar o Guilherme. Porque são combates que a gente vai viver espirituais. Mas eu não posso ser negligente. Que essas lives que eu pensei que iam ser só uma forma de me ajudar, se tornaram algo assim, internacional. Solteiras podem entrar? Devem. Devem entrar. Solteiras, viúvas, celibatários, missionárias, casadas. É pra todo ser humano que quer ser virtuoso, virtuosa. Entende? Hoje, nós vamos te ajudar. Você tá vendo o link aí? Depois eu vou colocar também no Instagram. Eu vou colocar. Solteiras. Várias pessoas estão me perguntando. Posso entrar? Deve. Deve entrar. Conteúdo exclusivo. Mãe, boa noite. Te amo. Quero te agradecer. Eu vou trabalhar de novo. Mas aqui, se você quiser, indica esse link pra outras pessoas. Passa esse link. Tá bem facinho aí. bit.ly barra telegram traço mulher traço virtuosa. Aí se fala, essa é pra pessoa. Faz esse cadastro aí pra receber conteúdo exclusivo com qualidade. Da Fernanda. Essa paródia. Anota aí. Vamos colocar o link na bio, sim. Estamos trabalhando pra isso. Vou colocar na bio. É porque vocês estão recebendo em primeira mão. Guilherme, gente, o Guilherme acabou de fazer. Fez hoje. Ele foi dormir duas horas da manhã. Tá? E agora ele tava fazendo isso. Entende? Casal doce igual o meu. Obrigada, queridos. Mas divulga pras suas amigas. Manda nos grupos de WhatsApp. Eu vou repetir. É exclusivo. Tá? É exclusivo. Porque ali eu consigo, eu falei com o Guilherme, monitorar. Tá chegando um momento que eu não tô conseguindo mais responder todas as minhas mensagens no canal e no Instagram. Eu não tô conseguindo. Graças a Deus, nós estamos crescendo muito ali. E eu fiquei preocupada. Eu falei assim, eu falei até com a Deia, sabe? No sábado, né? Eu falei com ela. Falei, amiga, eu quero ajudar as pessoas, mas é muita gente. Eu não tenho hoje condições. E eu falei com ela, o Guilherme tá pensando em fazer um telegram. Ela fez, é ótimo. Porque aí é algo mais personalizado. Você vai estar ali num grupo mais fechado. Então, ótimo. Inclusive, hoje, depois que eu terminar essa live já já, eu vou colocar... Daqui, eu vou falar agora, daqui umas horinhas, né? Eu vou colocar já o primeiro conteúdo exclusivo. Tá? Então, quem não tem, não vai ter acesso a isso. Você é tão pronta a atender, fico feliz quando me responde. O pessoal já tá entrando. Ah, o povo já tá entrando. Olha que legal, gente. Joyce, Cíntia e Cíntia. Joyce, Cíntia e Cíntia. As três primeiras. Gente, tem gente que me mandou. As três primeiras... Não vai, dá pra ver. As três primeiras inscritos do canal. Quando eu abri há três anos atrás, eu fiz um story. Gente, entra lá no canal. Essa pessoa guardou. Eu falei, olha, eu sou uma das suas primeiras inscritas. Eu achei o básico. Hoje tá com 32 mil, né? Eu quero ler um pouco as mensagens. Entrem lá no Telegram. Divulguem, tá? Eu vou colocar aqui daqui a pouco. Eu vou colocar já o primeiro conteúdo. Inclusive, hoje, nessa palestra que eu ouvi de manhã e que eu chorei, foi porque ali eu vi um roteiro já de conteúdo exclusivo pra vocês. Tá? Vamos lá. Coloco no link o Telegram nos stories. Vou colocar, querida. Sou solteira, não tenho mais meus pais, mas aprendo com você todos os dias. Isso mesmo. Uma mãe e uma esposa. Às vezes você mora sozinha. Você precisa exercer as virtudes primeiramente pra você, né? Que é a luta. Também fico feliz quando você me responde. Sim, eu respondo. Faço questão. Às vezes eu mando o áudio só pra pessoa saber que não é aquelas mensagens automáticas. Copia e cola. Você também me responde. Obrigada. Vou abaixar agora. Mulher virtuosa e sustento no lar. Gente, inclusive, eu falei com o Guilherme porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas eu vou fazer. Eu vou terminar primeiro. Nós vamos terminar o nosso livro que nós vamos lançar. E eu já estou no próximo livro, que vai ser o quarto. Que vai ser a mulher virtuosa e sustento no lar. É óbvio. Falei, não, vai ter que virar um livro. Vou colocar diferente das pequenas virtudes do lar. Vai ter ali, óbvio, né? Foi aqui que nasceu a inspiração. Mas eu vou colocar um pouco diferente nas minhas palavras. Mas vou, sim, fazer isso virar um livro. Muita gente me pediu. Fernanda, eu não consigo. É muita coisa. É coisa maravilhosa. Eu precisava de um livro pra poder ler, pra poder levar isso pras formações. Tem grupos, gente. Eu fiquei fantástica. Edilane, Eliane de Paris. A Edilane aqui do Brasil. Elas fizeram grupos em que elas estudam semanalmente uma virtude. Olha que fantástico. Elas assistem a live e elas compartilham juntos. Tá crescendo demais. E eu quero ajudar. Eu vou ajudar. Eu vou escrever esse próximo livro. Por isso, a minha última live vai ser sexta-feira. Depois eu vou dar um tempo. Porque eu vou parar pra escrever. Eu vou fazer uma live sexta-feira, às 14 horas. Então, vai ser de tarde. Porque vai ser na soneca do Giuseppe, com o padre André, que foi o meu diretor espiritual. E do Guilherme, na França. Ele mora na França há 11 anos, mas ele é brasileiro. Vocês me perguntaram muito sobre combate espiritual e direção espiritual. Então, como eu quero ajudar vocês, e eu não consigo ser diretor espiritual de ninguém. O Guilherme não consegue ser diretor espiritual de ninguém. Vou fazer essa live sexta, às 14 horas. Eu convidei o padre pra ele poder te ajudar respondendo algumas perguntas. Eu vou abrir isso depois. Depois dessa live, eu vou dar uma parada, porque eu preciso terminar de escrever meu livro. Nosso livro. E aí, depois eu retomo com as lives, tá bom? Vai ter coisa nova. Eu só preciso dar tempo ao tempo também. Então, vamos lá. Um abraço aqui. Vai ser uma bênção. Vocês estão sendo exemplo pra mim. Já sou casada há 19 anos. Olha, amor. Mas depois de ver as lives, percebi muita coisa errada. E não estávamos vivendo segundo o coração de Deus. Primeiramente, obrigado pela sua humildade. Porque você escrever isso é um ato de humildade. É uma virtude. E depois eu quero agradecer e bem dizer a Deus. Porque a nossa missão hoje, antes... Minha sogra me ajudou nisso. Ela nem sabe. Eu tenho que falar com ela. A minha missão antes, a nossa, era jovem evangelizando o jovem. Tudo que eu fiz até hoje era jovem evangelizando o jovem. Agora é família evangelizando famílias. Por isso que eu acho que a gente sofreu tanto nos últimos anos. Porque é mais sério. Entende? É mais forte. Eu continuo evangelizando jovens? Nós continuamos? Sim. Sim. Mas agora é família evangelizando famílias. Então, eu quero agradecer seu testemunho. Louvar e bem dizer a Deus. Viu? Ângela, já estou divulgando. É tão bom. Preciso compartilhar com as pessoas que eu amo. Muito obrigada, Fê. Nos ensinando a crescer aos moldes de Maria que ela retribua. Eu vou encerrar aqui a live para poder... Salvá-la. Salvá-la. Antes que eu perca ela. E eu não vou perder. E eu vou continuar lendo os comentários. Então... Ai, Nossa Senhora. Linda, maravilhosa. Obrigada, Mãe. Obrigada, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus e Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.